Já que o homem não parou de lançar livro, eu vim aqui atualizar o vídeo. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a andar pelos caminhos da Terra-média, já peço que deixe aquele like, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo um comentário, uma frase, um emoji, qualquer coisa para ajudar a gente na relevância. Eu acredito que esse vídeo que estou fazendo hoje é definitivo sobre o assunto ordem de leitura, pelo menos até o final de 2023. Vai que agora em 2024 sai um livro com inscritos e inéditos sobre as minas de Moria na Quarta Era. Nunca se sabe. Mas como a chance de ter um livro novo é muito baixa, acredito que este é o vídeo final. Aqui nós do TT temos alguns vídeos que são correlatos ao de hoje. São eles, os TT Raiz 21 e 23, dicas para iniciantes e iniciados em Tolkien, onde eu até chego a indicar duas ordens de leitura. Mas o mais legal destes vídeos são os mapas disponibilizados para celular, as dicas gerais e um apanhado básico de élfico. Já em 2019 tivemos o nosso primeiro vídeo com uma ordem de leitura. Depois tivemos um sobre como encarar os doze volumes da história da Terra-média e, por fim, os cinco principais erros a serem evitados no estudo tolkieniano. Além disto, nesses últimos cinco anos tivemos novos livros que mexeram bem com a sequência de leitura. Estes são os casos das obras A Queda de Númenor e A Natureza da Terra-média. Fechando esse cenário, alguns livros que até então eram inéditos no Brasil finalmente foram traduzidos, como o magnífico O Hobbit Anotado e agora os cinco volumes iniciais de A História da Terra-média, sendo que, ao que tudo indica, os sete volumes restantes ainda saem em 2024. Já que temos muitas coisas novas nas estantes brasileiras, eu decidi atualizar o nosso guia por Arda, Beleriand, Númenor e Terra-média. Mas qual é a melhor ordem de leitura? A ordem de lançamento das obras ou a ordem cronológica dos livros? Bem, eu acredito que nenhuma delas, mas sim uma ordem que eu chamo de ordem gradativa. Por quê? Porque é uma gradação de aprendizado. Eu dividi em quatro fases, então vamos a elas. Fase 1 é a base do Legendário, começando com O Hobbit. É a melhor porta de entrada para o Legendário, ou seja, a mitologia da Terra-média. Aqui o pequeno Bilbo Bolseiro conhece o norte do mapa, Valfenda, os elfos, os anãos, Treva-mata, também conhecido como Floresta das Trevas, e muitas lendas dos dias antigos da Terra-média. Depois temos a grande obra-prima de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Este livro nasceu como uma sequência para O Hobbit, mas acabou por deixar para trás esse tom infanto-juvenil e ganhou proporções épicas. Apesar de ser um grande livro, a apresentação original é composta por três volumes. A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Metade deste último volume é composto por apêndices, e aqui já vai a primeira dica. Ao terminar de ler O Senhor dos Anéis, ou seja, ao finalizar o capítulo Os Portos Cinzentos, vá no apêndice A e leia o item 5, o conto de Aragorn e Arwen. Depois disso, vamos fechar a trinca mais importante com o relato mítico dos dias antigos em O Silmarillion. Este é o primeiro livro póstumo de Tolkien, ou seja, publicado após a morte do autor. A obra conta sobre a criação do mundo, os anos das árvores e foca na primeira era da Terra-média, ainda no continente de Beleriand. Aqui também temos um pouco sobre a Segunda Era e conhecemos a poderosa Ilha de Númenor de maneira condensada. Ao final do livro recebemos algumas informações extras sobre a Terceira Era. Neste livro, todas as lendas que vemos de relance em O Hobbit e em O Senhor dos Anéis fazem sentido e cabeças explodem com um número de conexões. Já que você sobreviveu ao Silmarillion, vamos seguir para o trágico conto de Os Filhos de Húrin. Você leu o resumo desta história no capítulo de Turin Turambar, em O Silmarillion, mas agora receberá a versão detalhada e expandida do conto. Também é um livro póstumo, editado por Christopher Tolkien. Fechando a primeira fase, temos o divertido e despretensioso As Aventuras de Tom Bombadil. Nele encontramos uma importante parte do Folclore Hobbit. Essas histórias, sejam elas verdade ou não, são passadas através de canções e poesias. Dentre os seus principais autores estão os famosos Bilbo Bolseiro, Frodo e Samwise Gandhi. Este livro ainda não foi relançado pela HarperCollins Brasil, mas será o quanto antes. Infelizmente, ainda não temos qualquer previsão para isso. A edição da Celo Martins, esta que você vê na tela, acabou nas lojas há cerca de um ano e agora o livro só é encontrado por King Garimpa Bem em Cebos e Internet. Nesta fase 1, você viu que nós temos todos os livros lançados em vida pelo autor, ou seja, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e Aventuras de Tom Bombadil. Ainda há outro livro da Terra-média lançado em vida, mas que tem muito mais caráter linguístico, que é o The Road Goes Ever On, que quando sair no Brasil terá o título de A Estrada Segue Sempre Avante. Todos esses livros indicados na fase 1, inclusive o The Road Goes Ever On, possuem resenhas aqui no TT. Aliás, mais de uma resenha na maioria dos casos. Também temos vídeos dedicados a edições ilustradas, com capas promocionais e versões alternativas, além de vários boxes. Então, você pode simplesmente colocar na barra de busca resenha pelo nome do livro, aqui no TT, e você vai encontrar diferentes resenhas para outras versões do mesmo livro. Aqui nessa fase 1, além de eu ter colocado os três lançados em vida pelo autor, eu coloquei dois que foram feitos pelo Christopher Tolkien, porque o Christopher Tolkien pegou todos os textos que o pai tinha deixado e fez as costuras, e essas costuras já são afinadas com o cânone. Então, eles são basicamente livros canônicos. Na fase 2, estamos onde o leitor intermediário, aquele que terminou a fase 1, começa a encaminhar-se para a fase de avançado. Estas obras são basicamente expansões dos capítulos de O Silmarillion. No livro A Queda de Númenor, temos aqui que o editor não foi Christopher, mas o estudioso Brian Sibley, que costurou quase dez livros de Tolkien, incluindo muito conteúdo dos apêndices de O Senhor dos Anéis, para conseguir nos entregar uma versão mais detalhada da Segunda Era da Terra-média. Não é bem uma história, apesar de conter algumas curtas sobre Númenor, mas é um relato cronológico cheio de curiosidades que complementam perfeitamente a terceira parte de O Silmarillion, ou seja, é como se fosse uma expansão do A Calabath, A Queda de Númenor. Seguindo para Beren e Lúthien, agora começamos a entrar no nível avançado. Você conhece a versão resumida dessa história do capítulo 19 de O Silmarillion. Mas aqui, ao contrário do que foi com os filhos de Húrin, Christopher Tolkien não conseguiu fazer uma versão maior e detalhada do conto. Aqui Christopher coloca todas as versões que a história já teve, então é um livro que mostra como o autor foi mudando de ideia ao longo das décadas. As duas primeiras versões são bem diferentonas, mas a partir da terceira versão, que é em poema, a história se aproxima muito da versão final que encontramos em O Silmarillion. Nenhuma dessas versões é considerada canônica, mas elas possuem diversos elementos canônicos. Fechando a fase 2, temos A Queda de Gondolin. Temos aqui uma obra que segue o mesmo andamento de Beren e Lúthien, pois você já conhece a versão resumida dessa história do capítulo 23 de O Silmarillion. E Christopher também não conseguiu fazer uma versão maior e mais detalhada do conto. São todas as versões já escritas, colocadas em ordem de criação pelo autor, e com comentários de Christopher entre os textos. Se você chegou ao final da fase 2, você conseguiu fazer a transição de intermediário para avançado, porque você ler diferentes versões da mesma história e conseguir identificar ali o que é mais afinado ou não com Kanami, já é um outro nível. Entramos na fase 3, que eu chamo de complementos do nível avançado. Começamos com O Hobbit anotado. Temos aqui o mesmo texto de O Hobbit que você já leu, mas durante a leitura o autor Douglas A. Anderson faz comentários que ele chama de anotações. A leitura é enriquecida e as conexões entre as obras da Terra-média são mais profundas e significativas. A leitura é opcional, pois, como dito, são complementos. Porém, a joia do livro é o capítulo extra do final chamado A Demanda de Erebor. Ele liga O Hobbit com O Senhor dos Anéis e traz muita coisa canônica. Então, pelo menos, este capítulo é bom ler. Agora chegamos em Contos Inacabados, que é um livro de 1980 e foi um divisor de águas nas publicações de J. R. R. Tolkien. Foi a partir do sucesso dele que todos os outros livros póstumos vieram e, por sua vez, tivemos a origem da história da Terra-média. Mas, uma vez que eu já indiquei outros livros lançados nos últimos anos, nas fases anteriores, partes do Contos Inacabados foram usadas neles. Então, podemos pular algumas coisas para não ler duplicado. Então, se você seguiu a ordem que eu indiquei até aqui, não precisa ler diversas partes como A primeira parte, A Primeira Era, de Tuor e sua chegada a Gondolin. Você não precisa ler, porque tudo dele já está na última parte do livro de 2018, A Queda de Gondolin. O capítulo 2, Narn-i-hin-Hurin, O Conto dos Filhos de Húrin, você também não precisa ler, porque tudo dele já está em Os Filhos de Húrin. Mas, se você quiser ler, vai notar pequenas diferenças, realmente pequeninas. Porém, se você já está naquele nível cracudo, ok. Eu entendo, porque eu sou doente também. Se você reler, você vai ver esses detalhes dos detalhes. Mas precisar, não precisa. Já a segunda parte, A Segunda Era, nos capítulos 1, 2 e 3, você não precisa ler, pois tudo isso já estava em A Queda de Númenor. Aliás, está até melhorado, pois em A Queda de Númenor, Brian Sibley complementou com outras informações. Já do capítulo 4 até o final do livro, você vai ler tudo. Neste capítulo, por exemplo, o 4, a história de Galadriel e Celebor, você encontrará algo semelhante ao que viu em Beren Lúthien e na Queda de Gondolin. Ou seja, diferentes versões da mesma história do casal élfico. E algumas são bem diferentes, realmente muito diferentes umas das outras. Na terceira parte, A Terceira Era, entra um nível Heavy User, onde você vai montar a própria colcha de retalhos. Eu sugiro você ler primeiro o apêndice A de O Senhor dos Anéis, bem do comecinho, que fala dos Reis Númenorianos, pois apesar de algumas partes estarem em A Queda de Númenor, aqui a prosa está um pouco diferente, então eu acho legal ler, até como uma forma de você reforçar o conteúdo. Siga lendo os reinos do exílio, falando das linhagens do norte e do sul, ou seja, os herdeiros de Zildur e Anárion. Vai seguindo, leia sobre Eriador, o Reino de Arnor, depois sobre Gondor e o Reino do Sul. Passe para os regentes e só pare quando chegar no conto de Aragorn e Arven, pois você já leu ele na fase 1. Agora você sabe tudo o que aconteceu com os Dúnedain da Terceira Era e viu que a Queda dos Númenorianos se alongou por 3 mil anos. Isso sim é uma longa derrota. Continue no capítulo seguinte e vamos agora para o povo que futuramente originará o Reino de Rohan. Leia a casa de Erior e depois os Reis da Marca. Então, não leia o item 3, o povo de Durin. Só depois de você ler estes apêndices, você lê os capítulos 1 e 2 desta terceira parte dos Contos Inacabados. Desta forma você vai ver tudo sobre Gondor e Rohan. Já o capítulo 3 da terceira parte dos Contos Inacabados foca nos anãos e em detalhes da Terceira Era. Aqui temos a versão resumida de A Demanda de Erebor, que você já leu inteira e com detalhes em O Hobbit anotado. Mas aqui você notará pequenas diferenças, pois é um resumo, então vale muito a pena ler também. Depois siga para a quarta parte, que são os complementos espetaculares para O Senhor dos Anéis e seus apêndices. Até que nos últimos dois itens, além de complementarem O Senhor dos Anéis, eles também complementam O Silmarillion. E agora na nossa conclusão, isso quer dizer que esta é a ordem certa? Não. Isso quer dizer que é a ordem que eu acho mais adequada, mais fácil e gradativa. Assim você vai pegando gosto e querendo saber mais e vai arrumando as coisas. Mas você pode ler de outra forma também. O nosso comprometimento é com o fomento da leitura. Então se a gente pode indicar um caminho que nós achamos mais fácil, faremos dessa forma. Quanto à natureza da Terra-média e os boxes da história da Terra-média, eles são livros para heavy users. Ou seja, quem já passou por tudo isso que eu falei agora já sabe como ler esses livros. Até porque várias partes desses livros foram usadas em A Queda de Númenor, em Os Filhos de Húrin, em Os Silmarillion. Então a pessoa que já está nesse nível já sabe ler esses livros. De qualquer maneira, temos a resenha tanto da natureza como dos dois boxes já lançados. E ao longo do ano vamos lançar ainda os dois próximos boxes da história da Terra-média. Então se você quer saber mais sobre esses livros é só ir lá na resenha que eu conto mais coisas também. Fica aqui uma outra dica. Se você quiser ler depois, as cartas de J.R.R. Tolkien tem muito material canônico aqui, muito mesmo. Aqui fala, por exemplo, que o Beorn é um homem. Isso a gente não sabe no Hobbit, não sabe em nenhum outro lugar. Várias informações são ditas aqui. E se você quiser uma ajuda geográfica, você pode ler todos os livros com a ajuda do Atlas da Terra-média. Ele é canônico? Não. Ele é da Carrie em Winfonstadt. Mas o crivo usado aqui é muito bom. E essa edição brasileira é considerada como a quarta edição. Porque os brasileiros fizeram algo que ninguém mais fez. Nem britânico, americano, alemão, nem os franceses que fizeram essa nova versão com esses mapas bonitos. Os brasileiros pegaram todos os erros que tinham em fóruns da internet. Eu ajudei a fazer essa captação desses erros e eles corrigiram praticamente todos. Então nenhuma edição do mundo tem tanta coesão como essa daqui. Vale muito a pena. Então às vezes você tem dificuldade para entender qual é o tamanho de um rio, a distância que eles percorreram. Aqui ajuda demais. Então cartas tem muito conteúdo canônico e o Atlas ajuda muito. Comenta aqui embaixo se você acha legal e marca aquele seu amigo, manda para ele esse vídeo falando que agora você pode começar a ler Tolkien. Os vídeos do Dragão Verde, que era o meu outro canal de leituras, agora vão ser feitos aqui no TT. Então toda terça-feira às 8 horas da noite nós temos leitura. Nós estamos agora na semana que vem, na próxima terça, começando o livro 2 da Sociedade do Anel. Então você pode vê-lo aí com a gente. É um capítulo por semana e a gente vai fazer cada detalhezinho. A gente fala parágrafo por parágrafo. É muito legal essa live. É isso então, pessoal. Conto com o apoio de vocês, deixando o like aqui, se inscrevendo, mandando para os amigos, dando aquela relevância. E se vocês quiserem mais alguma coisa da gente, tem muito conteúdo em outras redes sociais como o Instagram, como o Twitter. É só seguir a gente lá. Ok? Lembre-se que você pode ajudar o canal de diversas maneiras. Tem um vídeo gravado falando só sobre isso. Você pode ser membro do TT. Você pode comprar com os nossos links e faz muita diferença. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau.